Salve, lindo peitão da esperança Salve, simbolo ao gosto da paz Tua glória e presença de graça A grandeza da pátria nos traz Recebe o afeto que se encerra em nós E nos jubileu Querido, segundo na perna Da vaga, teu bravo, Brasil Em teu seio formoso retratas Este céu de puríssimo azul A verdura sem par destas patas Esplendor no cruzeiro do sul Recebe o afeto que se encerra em nós E nos jubileu Querido, segundo na perna Da vaga, teu bravo, Brasil Contemplando teu voto sagrado Compreendemos o nosso dever E o Brasil, com seus filhos salvados Poderoso e feliz de ser Recebe o afeto que se encerra em nós E nos jubileu Querido, segundo na perna Da vaga, terra, do Brasil Sobre a imensa nação brasileira Nos momentos de festa ou de dor Pai, na sempre, sagrada, madeira A milha, uma justiça e favor Recebe o afeto que se encerra em nós E nos jubileu Querido, simbolo da terra Nossa senhora e uma justiça A milha, uma justiça e elders Compreendemos o nosso dever E nos jubileu E se tudo ele derrubar essas minhas bênçãos, devido a peda-la com ela, você não importa.